Braulíssimo, e aí? Pela primeira vez eu me senti alvo de uma pregação. Passei a vida inteira ouvindo falar de um Jesus a quem eu era incapaz de servir por ser homossexual. E depois de ouvir, cara, especialmente hoje, me sinto alvo de uma pregação. E começo a ter fé no Jesus que me pôde salvar e que me ama incondicionalmente. Amém. Agora eu vejo começar uma caminhada de aprendizado enorme que diz respeito a confiar no amor de Deus. A questão da homossexualidade tem ficado cada vez menor na minha vida. Vejo que não sou simplesmente um homossexual, sou um homem de Deus. Amém. Ainda que com os meus desvios e falhas. Hoje eu chorei durante a sua fala e me senti visitado por Deus. Amém. Sempre me senti completamente à margem e agora, finalmente, eu pude me sentir destinatário de uma mensagem de Deus. Amém. Obrigado, Deus. Obrigado, Caio. Amém. Deus o abençoe. Amém, amém, querido. Cresça na palavra. Amém. E aí, Braulíssimo? Percebi hoje que estou no caminho certo, Caio. Aliás, tem sido assim desde que descobri o Papo de Graça, mudando minha vida, me convertendo a cada dia para o amor, para a graça, para Deus e para o meu próximo. Gostaria de estar aí para agradecer pessoalmente. Amém. Você está. E abraçá-los. Amém. Meus irmãos amados. Muito obrigado. Em seguida o nosso beijo. E um grande abraço, Caio. Amém.